Carmen Júlia é uma das pacientes da casa de Eurípides. Ela foi internada aqui com depressão, bipolaridade, mas agora diz que vai voltar para casa irreconhecível. Voltar para casa bem, né? Vou voltar para casa, assim, bastante, assim, legal, né? Porque eu participei da terapia ocupacional, de vez em quando eu participei da psicologia, né? Por mês, a instituição atende 2.300 pessoas com problemas psicológicos ou dependência química e vai muito além de dar um remédio para o corpo. Quando o paciente, ele vem, ele recebe o tratamento, então, assim, ele não só recebe o tratamento da cura, ele recebe o tratamento também da vida profissional dele, porque muitas vezes o paciente não tinha uma profissão definida. Então, aqui, ele aprende a mexer com o cabelo, nas oficinas. Então, assim, muitos pacientes saíram daqui e conseguiu ter um lucro fora do hospital, graças a essa inserção que a gente faz aqui no hospital. A casa de Eurípides funciona por 24 horas todos os dias e fornece cinco refeições durante o dia inteiro. Para vocês terem uma ideia, por mês são gastos pelo menos 1.200 quilos de arroz. Essa aqui é a dispensa. Veja só a quantidade de alimentos. É muito pouca para o tanto que se gasta. Isso demonstra a importância das doações. Com essa doação que eles fazem, eles ajudam a gente a diminuir nosso custo. O custo operacional hoje do hospital é uma faixa de 750 mil ou 800 mil, entre folha de pagamento, medicamento, insumos para as atividades nossas. Então, assim, quando a pessoa contribui com a casa de Eurípides, doando alimento, roupa, calçado, até mesmo roupa de cama, ela está diminuindo um custo nosso. Então, assim, a gente consegue dar uma qualidade melhor para o nosso paciente. Essa é uma das instituições que vai receber alimentos da campanha Natal para Todos, da Record TV e vários parceiros. E quem doa ganha muito mais que quem recebe. E aqui a gente tem um exemplo da importância de se doar alguma coisa para o próximo. No caso da Eliette, ela doa o conhecimento, um pouco do tempo dela. Ela é terapeuta, está fazendo ali, colocando aquelas sementinhas que são a auriculoterapia, não é isso, Eliette? Agora, eu queria que você me falasse, tem dois anos que você faz esse trabalho, né? O bem não é só para as pessoas, mas você também é bastante beneficiada. Com certeza. Eu acho que quem doa, ele é muito mais beneficiado do que quem se recebe. É um trabalho divino. Qualquer pessoa pode doar, seja seu tempo, seja com alimento, seja com roupas, né? Ou somente o fato de você estar aqui dando atenção já auxilia muito o próximo. Outra instituição que conta com doações é o Centro de Reabilitação e Assistência ao Cefalopata, o Corai. Aqui são atendidos 500 pacientes, entre crianças, adultos e adolescentes. Eles têm acesso a fisioterapia, consultas, terapia ocupacional, entre várias outras. Mas a casa também passa por graves problemas financeiros. Nós estamos precisando de dinheiro, como muitas outras instituições. Hoje eu tive triste notícia de três instituições fechando, porque foi cortado luz, cortado água, e o Corai hoje está precisando de dinheiro realmente para manutenção. Por isso, a doação de alimentos, além de nutrir principalmente as crianças, aliviam o orçamento da casa. E assim, adolescentes como o Flávio, de 15 anos, continuam o desenvolvimento. Ele melhorou na fala, na comunicação entre os pais, né? E educando a questão de... mas é uma movimentação mesmo. As doações da campanha Natal para Todos vão até o dia 13 de dezembro nos postos de coleta dos parceiros.